Música Leandro, boa tarde, bom retorno. Após 12 anos, a sua volta. Fala pra gente como que foi essa negociação, se você pode falar detalhes do seu contrato com o clube. Bom, acho que primeiramente estou muito feliz, né? Agradeço a todos que me deram novamente essa oportunidade de voltar, como o Rogério disse, terminar uma história que começou muito bonita, tenho certeza que ela vai terminar da mesma forma. Estou muito empenhado e com muita vontade de jogar futebol, de jogar com alegria, de jogar em alto nível. Estou com a cabeça boa para isso. Eu acho que o Cartes, para falar sobre o contrato, essas coisas, eu vou deixar que o Rogério possa ficar melhor. E estou aqui para trabalhar. Eu acho que o mais importante de tudo isso não é a partir do contrato, e sim é o que vai ser desenvolvido dentro de campo. Leandro, boa tarde, bem-vindo novamente. Obrigado. A gente sabe que você teve outras propostas, jogador que tem mercado, o que fez você escolher o Botafogo, voltar o Botafogo, e o que representa para a sua carreira, aos 32 anos, voltar ao clube onde você surgiu do futebol? Minualmente, coração, o que pesou, o fato de eu gostar muito desse clube, eu acho que está próximo do meu filho, da minha família também, isso é importante, meus amigos. Eu acho que eu preciso, nesse momento, dar uma retomada novamente na minha carreira, e nada mais justo que você fazer isso dentro da sua casa. Então, eu acho que o mais pesou foi isso. De voltar, colocar o Botafogo na vitrine do futebol brasileiro, não só no Paulista que já está, mas eu acho que no brasileiro também. Acho que a minha passagem aqui, quando eu saí, o clube estava numa situação muito melhor do que a de hoje, e a gente quer que ele volte para a situação, porque tem pessoas muito importantes trabalhando por trás para que isso aconteça, e eu estou junto com eles nesse projeto. Leandro, lembra quando você começou a carreira no Botafogo, primeiro jogo que eu acompanhei também, jogo no Rio de Janeiro, Botafogo América do Rio, lembra a determinação de você jovem, guerreiro, que eu mostrava para os jogadores a vontade de vencer. Passado tanto tempo, você passou por grandes equipes do futebol brasileiro, voltando agora para o Botafogo, você pretende ser o mesmo líder quando você era novo no Botafogo, agora também com essa equipe do Tricolor? Acho que a vontade de vencer, a gente tem que ter todo dia, não só no futebol, mas em tudo que a gente faz. Acho que a minha vontade, o meu empenho, vai ser o melhor possível. eu acho que eu daria esse exemplo positivo, tem tudo para a equipe também me ajudar. Se eu não me engano, em dois anos, três anos, dentro desse estádio, eu só perdi um jogo, foi o Atlético Corinthians. então, quanto mais vitórias, melhor para a gente. Acho que a gente está excitando, nesse momento, de vitória, de conquista, e que o clube possa voltar, pouco a pouco, a ser grande. Leandro, você chegou, já treinou hoje de manhã, já conheço o grupo, o que você, de primeira impressão, viu desse grupo Botafogo, um grupo jovem, qual será a sua responsabilidade, em serem um dos líderes em campo, para essa molecada, que está vindo agora aqui, em 2001, no caso, quando foi vice-campeão, era você, que estava começando aquele momento. O poder é o que eu vi, um pessoal, com bastante disposição, treinador, um cara fantástico, muito próximo do grupo, isso é importante no futebol, o treinador está participando, ativo do que acontece, a responsabilidade minha, como a de todos, é igual, mas só que, eu sei o que eu represento, o que eu representei para o futebol, então eu sei que vai ter um peso a mais, e eu não, jamais vou fugir dessa responsabilidade, vou fazer, o que, fizeram comigo, quando eu cheguei no Corinthians, me ajudaram, me apoiaram, me deram força, e eu vou tentar passar um pouquinho disso, do que eu aprendi, para os mais novos. Leandro, o que você acha fundamental, para o time que quer, conseguir o acesso, a série C, do brasileiro, e o que você traz de experiência, para agregar nesse futebol, a gente sabe da sua carreira, para onde você passou, mas o que você aprendeu, que você não esquece, e está trazendo de volta, para o Botafogo? Eu acho que o mais importante, é ter um grupo forte, um grupo unido, eu acho que todo mundo se ajudar, isso é fundamental, vamos passar por momentos, de alegria, momentos de tristeza, é nesse momento, que o grupo tem que estar sempre junto, eu acho que todo mundo se ajudando, todo mundo com o mesmo pensamento, a mesma cabeça, tem tudo para dar certo, eu acho que o que eu trago de experiência, eu acho que as vitórias conquistas, eu acho que isso, não tem como apagar, não tem como tirar, então, que isso possa ser um bom exemplo, mas isso também já fez parte, uma coisa que ficou guardada, ano passado, eu tenho que fazer uma coisa, uma trajetória nova, eu tenho que fazer, ter novas conquistas, e é para isso que eu estou aqui, para conquistar, para novamente, voltar a ser aquele grande jogador, eu tenho certeza que no espaço curto, vai acontecer. Leandro, você chegou a dizer, no começo da entrevista, que você está querendo retomar, a sua carreira aqui no Botafogo, a gente acompanha na distância, vendo no Grêmio, nos últimos anos, se foi pouco aproveitado, passou a ser emprestado, teve esse ano no Fortaleza, a gente vinha em vários lugares, você vinha sendo rotulado, com o jogador problema, com o problema de passos doores, com que cabeça você vem agora ao Botafogo, você vem disposto a mudar tudo isso, a provar que você não é um jogador problema, que pode voltar a brilhar aqui no Botafogo? A gente, às vezes, a gente erra na vida, e a gente tem que ter humildade de assumir o erro que eu tive e essa. Como eu disse, minha cabeça está boa, estou feliz, estou contente. Quando eu começo a subir aqui de carro para chegar ao estádio, a emoção que eu sinto no coração é a mesma de quando eu desci aqui em 2001 e vi o estádio cheio. E eu acho que o meu pensamento hoje é com o de todos que estão aqui, é de vencer, de fazer o melhor pelo clube. se você pegar os grandes treinadores que eu trabalhei, você pegar o telefone e ligar para ele hoje para ter certeza que ele nunca vai falar que eu fui problema. Algumas coisas aconteceram, lógico, como eu disse, momentos que eu errei, momentos que eu também bati de frente, às vezes a gente tem que escutar um pouco mais e falar um pouco menos. Mas a gente aprende com o eu, eu aprendi, faz parte do passado isso, e agora, por futuro, eu só quero alegria com o Botafogo. Leandro, faltando cerca de 15 dias para o Botafogo jogar contra o Lejadense, você acredita que você já teria condições de participar deste jogo? com certeza, eu vinha treinando aí, mesmo não estar com bola, mas eu estava correndo, eu estava fazendo algumas atividades, tenho certeza que em duas semanas eu vou estar em condições de, não com ritmo de jogo, mas em condições de poder jogar. Leandro, não dá para deixar batido, a passagem sobre o comercial do ano passado, com poucos jogos na reta final, você de alguma maneira se arrepende por ter esse relacionamento com o Botafogo, com os setores, claro, te criticando um pouquinho por isso, que você tem ido jogar no comercial, como é que você viu essa história? Eu sou profissional, no momento, eu não fui procurado pelo Botafogo, e a minha vida comercial, eu tinha outros interesses também, não o meu, mas o Grêmio, tinha um atleta que interessaria eles, e estava fazendo parte desse negócio. Eu acho que o torcedor, eu tenho certeza, quando eu, em todos os lugares que eu passo na rua, sempre me pediram para voltar, sempre me trataram com muito carinho, e o que vai acontecer, o que vai surgir de cobrança, ou de aplauso, isso aí é o que eu vou fazer dentro de campo, e eu que eu venho na Coríntia, eu venho em São Paulo, e graças a Deus, os dois times eu fui aplaudido, e fui campeão. Então, a gente respeita, claro, ficou uma mágoa de alguns, mas eu acho que essa mágoa, a gente tira com um gol, com vitória, e tudo volta ao normal, como era quando eu comecei. Leandro, eu soube que a sua conversa com o Botafogo, começou a ser há cerca de um mês, quem que foi o principal responsável, para o seu retorno, quem que iniciou essas conversas? Está do meu lado aqui, acho que ele, acho que o Tony também, meus amigos que estão aqui, foram pessoas importantes para esse meu retorno, mas acho que o mais importante, a pessoa que mais me favoreceu, e também dá esse apoio, e também dá essa oportunidade, eu tenho certeza que eu vou atribuir tudo isso, esse carinho que ele teve por mim, foi o Rogério, esse é o fundamental para essa minha volta. Leandro, como está a sua situação com o Grêmio? Você tem contrato ainda? Hoje eu estou livre, não tenho mais nada com o Grêmio. o jogador jovem, com 32 anos, para o futuro da sua carreira, você pretende, planos longos no Botafogo, disputar o Paulistão, que ele pensar, para voltar a integrar um grande público no Brasil, o que você está pensando para o futuro da sua carreira? É igualmente isso no início, eu tenho certeza que, com a cabeça que eu estou hoje, com o pensamento, com a vontade, com o apoio que as pessoas estão me dando, com o apoio da minha família, eu tenho certeza que, logo, logo, eu vou voltar a jogar alto nível, e as coisas vão acontecer naturalmente, as propostas, mas o meu pensamento no momento agora, é só ficar um pouco em casa, porque, sempre fui recebido de braços abertos, então, tudo o que o clube fez por mim, hoje eu estou tendo a condição de poder, retribuir, como a gente falou no início, uma história bonita, uma história que vai ficar marcada para sempre, e eu quero continuar ela mais um pouquinho. Com relação ao contrato, o que menos importou nesse retorno do Leandro, foi a parte financeira. O Leandro, em nenhum momento, pensou nessa parte, então, um contrato, que talvez, hoje, deve ser o mesmo contrato, quando ele foi profissionalizado, se está o baixo, e é quando ele, talvez, tem o mesmo valor do primeiro contrato, com o atleta profissional, e ele tem alguma coisa, que é o rendimento, a gente fez um contrato com ele, quase aos moldes do Júnior Pernambucano, que tinha com o Vasco, mas, a parte financeira, acho que, nunca foi, importante, para esse retorno do Leandro, porque ele veio, para o Botafogo, para a família dele, para o filho dele, para o Kinho, e para ele, para os amigos dele também, que estão aqui presentes, o que eu acho que é o mais importante, e retomar, essa carreira vitoriosa. E o Botafogo, quer contribuir, para essa história, para esse retorno dele, como teve no início da carreira. E, com certeza, ele tendo esse retorno brilhante, que foi do começo, com certeza, ele vai levar o Botafogo, ele e seus companheiros, vão retornar o Botafogo, a série C, série B, quem sabe, um dia, ele vai continuar, do Paulistão, eles estavam em vice-campeonato, ou campeonato, né, de dois mil, nesse, em 2014, esse campeonato que nós perdemos, a gente pode ganhar esse, em 2014. Certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.